Eu sou seu amigo Se quiser um ombro, amigo Onde você estiver Como você estiver Pode chamar que vou correr Pode chamar, vou te encontrar Onde você estiver Quando você precisar Pode contar comigo Onde você estiver Quando você precisar Pode chamar que vou correr Pode chamar, vou te encontrar Acha o que houver Sempre estarei com você Pode contar comigo Por toda a minha vida Quero sempre estar com você Ser seu melhor amigo Ser seu melhor amigo Eu sempre estarei com você Pode contar comigo Conta comigo